A missa reuniu um grande número de fiéis. Eles vieram celebrar a ressurreição de Jesus. A missa de Páscoa é uma das celebrações mais importantes para a comunidade católica. Irmã Lúcia veio fazer orações. Todas as missas são especiais, mas essa, no dia da ressurreição de Jesus, é o momento de agradecer. O domingo também foi dia de sacramentar a primeira Eucaristia para as crianças da paróquia. De acordo com a liturgia católica, no domingo de Páscoa se comemora a ressurreição de Cristo, três dias após sua morte na cruz. O amor ressurgiu de modo especial. Esse amor coloca o nome de uma pessoa que é Jesus Cristo. Ele habita no meio de nós e os cristãos seguem, não é um defunto, mas seguem o ressuscitado, um Deus, Jesus Cristo.